Bom dia, boa tarde, boa noite família, tamo junto, não esquece daquele like favorito pra fortalecer o canal Certo tio, tamo junto, é nóis até depois do fim Alguma dúvida que vocês tiverem, acessem na descrição dos vídeos lá Sempre teve roupinhas, capacetes, games, roupas, agora nós tem tudo Só acessem na descrição dos vídeos aí, certo mano, sempre tem novidade pra vocês aí Pra cada vez a gente tá melhor ainda aí no canal, obrigado meus parceiros aí Que ajuda vocês mesmos né tio, ajuda eu, vocês e nóis Bom família, tamo aqui no rolê noturno Ouvi dizer que tá tendo um show ali embaixo ali O show é de maledro Que o bagulho quando tem show ali é punk velho Uma vez eu fui no show ali quando tinha o Belo Quando tinha o Belo não, já tem o Belo Eu fui no show lá no show do Belo, o maluco Bomba de mira Puta não sei acelerar, eu vou acelerar aqui porque eu não sei onde tem radar tio Então o mamuta tá osso Uma aqui na moral, aquele rolezinho Que a família gosta, que eu gosto Eu amo falar com vocês, vamos conversar com vocês A gente tá aí nessa batalha juntos Obrigado aí os 56 mil inscritos Já vem atravessando a rua louco, quente Vamos ver como é que tá o bagulho Heróis da night Querendo garuar as novinhas Caralho, olha o fluxo da essa porra tio Pegaram fogo Cacete Negócio tá bom Caralho Só o posto tá pegando Só o posto pega fogo tio E a porta da bolada Aqui que é o clube Juventus Pra quem não conhece, aqui na zona leste A porta do bagulho tá osso Só o posto que tá pegando fogo Caralho Vem novinha Ah vamos embora ali pelo posto né tio Hospital, hospital Sem fazer barulho As garoinha fina é foda hein tio Rapaziada pula tio Só o posto pega fogo A balada não pega E acelerar velho Não tem radar mano, o bagulho tem radar Tudo que é lugar aqui tio É isso aí Olha o postinho bombando Mas nada de massa Nada de massa Aqui tem alguns barzinhos também que Já eram O resto da madrugada A moca tá parada tio Vamos ver se tem aqui uns carros Ah que vontade de arrotar Pra gente observar ali Caralho hein Imagina Com as rodas douradas Caralho o carinha veio no louquinho Olha Vixi Uma areia Olha Que áudio é essa tio Não sei nem que áudio é essa Puta que pariu Depois que a moto entrou na minha vida Não sei mais que carro que é Mas essa Lamborghini Puta que pariu De malandro hein Esse retrovisorzinho o bagulho fechar Parece uns Tipo risoma tio Isso aí Quem sabe um dia Né Deus nos abençoar A gente ganha na loto Imagina família As mina vem no teto Pô mina no teto Ela vem no teto Do lado só vinha Nem paniquete Paniquete é feia Só a mina Só a atriz pornô Eita caralho hein mano Dinheiro não traz a felicidade Pra muitos né Mas Ajuda bastante Viu família Caralho Sonhos e sonhos Mas nunca desista Dos seus sonhos né Caralho De malandro o bagulho Será que tem mais alguma coisa Aqui do lado Não tem Vamos embora Sonhamos um pouquinho Eu fazia isso Com as motos tio Eu ia na concessionária Eu ia na concessionária E ficava Subindo em cima do bagulho E pá Tá ligado Tava meio que assim E pá Fala caralho E eu botei um bagulho Desse pra mim mano E aí eu ia Enche o saco dos vendedores Falava aí irmão Quanto que fica a parcela Quanto que fica a parcela Pra tal tal E pum E as vendedor Ficava tal 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 Chegava de pé Às vezes de chinelo Os caras nem me olhavam Mas é assim Que nem na loja do shopping Você tá de Havaiana No shopping O vendedor Nem liga pra você Aí você vai no quitão Da cabeça aos pés Vendedor só falta Chupar o seu pinto É retruta É status né moleque É natural Aqui no estado de São Paulo É assim né tio Se chinelo No shopping Qualquer lugar que você esteja Se esteja Você não vale nada Agora vai trajador No kit Um cordão de um quilo Pra você ver As mina pira tio As vendedoras pira Vai titia Vai dormir filha Que é madrugada dos loucos Vamos lá Vamos lá Que é o amortecidor De direção funcionar Aqui funciona tio Porque o bagulho fica assim Me equipar Ela não joga não Que ela não joga não Mas eu tô achando Meio errado Eu vou colar lá Cano fala mais alto Sobe sobe bombeiros O mano Que é fã É parceiro Que ele é Que ele é bombeiro Aí na atividade Vamos ver a ralinha Eita meu Deus Então família Enche o saco dos vendedores Trocar ideia aqui Porque esse bagulho Berrando na mente Não vem ideia nenhuma E aí eu falava Pros caras Faz parcela com 10 Com 12 Com 5 Com 2 Com 1 Sem nada E ficavam guardando Os papéis Os folhetos Da moto Ia ver a Ronald Ia ver a XJ Ia Ea Z1000 Ia CB1000 Enche o saco E é isso aí família Que se tiver o sonho De vocês Enche o saco mesmo Cola no bagulho Procura saber Tudo certinho Antes de comprar Qualquer moto O mano que me enviou O e-mail aí também De uma Ronald Que foi roubada Aí tio Eu esqueci Qualquer coisa Dá um salve No vídeo aí moleque Tem surrai Mas 15 dias Não acharam a moto Do moleque Mas fica tranquilo Surrai paga moleque Surrai paga Roubaram a R6N Do mano ali Nosso ali parceiro E pagaram o bagulho E salve toda Rapaziada Que manda nos e-mails Salve o Brasil inteiro A todos vocês Tamo junto Até depois do fim Truta Sempre As erradas fora do Brasil Japão Austrália Todo mundo Inglaterra Geral em peso aí Muito obrigado Pelo carinho Pela admiração Que eu também admiro vocês Por vocês que estão aí Tão longe E estão me acompanhando Fechou família Valeu o rolezinho Valeu a troca de ideia Valeu o sonho Né E é isso aí Mais um papo a LN Foi o que eu passei Que eu transmito pra vocês Fechou? Amo vocês Tamo junto Até depois do fim E até o próximo episódio Tchau 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 Tchau